E aí galera, vamos de força Horizon 3! Eu vou jogar com o carro Ariel Noma de 2016, circuito de Rally das Montanhas. Vamos lá então, partiu! Vambora! Cuidado da largada! Só em décimo lugar? Nossa, tá difícil. Caraca, mano! Caraca, velho! Caraca! Vamos lá, vamos lá! O coito de Rally é sempre insano mesmo, galera. Não tem jeito. Oitavo lugar? Sai, mano! Sai da frente, cara! Me atrapalha, cacete! Caraca, velho! O carrinho também, ó! Ele é meio... Não, eu não sou tanto ruim mesmo. A gente tem mania de botar culpa no carro? Tem mania de botar culpa no controle? Todo mundo faz isso, né? Quem é que não faz isso? O jogo ainda dá uma travada ainda. É, foi o Horizon no PC. É assim mesmo, galera. Ah, pé de banana! Pé de banana! Pé de banana me sacanilou, velho! Tchau, galera! Valeu! Obrigado! Obrigado! Vamos lá, quinto lugar. Tô pegando a manha já aqui. Aí os pés de algodão. Segunda volta, cara! Olha aí, os pés de banana me sacanilou, porra! Ai, cara! Olha a merda! Olha a merda! Olha a merda! Voltam! Caraca, o jogo também! Ah, fala sério, mano! Caraca, velho! Caraca, mano! Tá vendo tão bem! Que bosta, cara! Que bosta! Trava não, jogo! Quase que eu perco ali. Ó, ele tá querendo dar uma travada. Eu coloquei os gráficos... Tá no médio, não tá no alto, nem no ultra. Bora tentar recuperar. Bora tentar recuperar. Esse carro também, ele é incontrolável. Ah, velho! Que porcaria! Ah, vamo! Vamo bora, vamo bora! A galera, nem adianta que eu já perdi mesmo. A galera já tá lá no... No Japão. Oxe! Pois é, galera! Nem a gente... Não dá pra ganhar todas, né? Não dá pra ganhar todas. Então... Ah, vai! Não dá pra ganhar todas. Essa rampinha aqui é do mal, mano. Essa rampinha aqui é do mal. Sai, mano! Eu vou ficar em último lugar não, cara. Eu vou ficar em último lugar é você. Sou eu não. Sai! Porra, o cara... O cara que eles estão dali... Vou tirar do prugo. Ah lá! Bug. É o bug, né? Valeu o bug. Ah, tá bom. Valeu. Ai! Não! Ah! Que droga lá! Que droga! Galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha pior corrida em todos esses anos. Essa é a primeira vez que me acontece. E todos esses anos nessa empresa vital, essa é a primeira vez que isso também acontece. Tá bom. Tá bom. Galera, quem chegou aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like bacana. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook. Um abraço, galera. Até a próxima. Fui!